Suponha que um banco concedeu um empréstimo de R$ 50 mil a um cliente por um prazo de um ano e que ao final desse período o cliente tenha se comprometido a pagar R$ 65 mil pelo empréstimo. Suponha ainda que a inflação no período tenha sido de 8%. A taxa real de juros desse empréstimo foi aproximadamente D. Bom pessoal, questão aí tranquila. Existe uma fórmula direta que vocês têm que decorar. Decorou essa fórmula, acabou a questão, aplicação direta. Isso é matemática financeira, então a gente tem que decorar tudo o que dá. Observe, o montante foi R$ 65 mil e o capital que ele pegou R$ 50 mil. Depois de um ano, o capital de R$ 50 mil se transformou em R$ 65 mil. A taxa de juros da inflação foi de 8% e ele quer a taxa real. Nessa fórmula, o R é a taxa real e o I é a taxa da inflação. Só colocar na fórmula 65 mil dividido por R$ 50 mil igual a 1 mais R que multiplica 1 mais 0,08. 1,3 é igual a 1 mais R sobre 1,08. 1,3 dividido por 1,08 vai dar 1,2037. Separando o Rzinho, você vai ter que a taxa real foi de 20,37%. Alternativa D de dado é a nossa resposta que ele quer saber aproximadamente. Então, é próximo a 20%. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.